O Ministério da Saúde definiu que grávidas e puérperas sem comorbidades voltam ao grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. O governo também prepara uma portaria que recomenda a volta às aulas presenciais na rede pública de ensino. Grávidas e puérperas, mulheres que tiveram filhos há até 45 dias, com mais de 18 anos e sem comorbidades, devem se vacinar contra a Covid-19. A decisão do Ministério da Saúde foi enviada para os estados e municípios por meio de nota técnica nesta terça-feira. A imunização deverá ser realizada com as vacinas que não contêm o vetor viral, ou seja, da Pfizer e da Coronavac. Além de tranquila, me passou uma segurança muito maior para estar trabalhando, porque assim vou estar imunizada, tanto eu quanto o meu filho. Já é um momento tão delicado na vida, imagina agora durante uma pandemia. É uma proteção para mim, proteção para o meu neném e para as pessoas ao meu redor. Com o Plano Nacional de Imunização avançando, e os professores no grupo prioritário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, o governo também estuda a reabertura das escolas e a volta das aulas presenciais. É no espaço escolar que o jovem desenvolve uma série de competências que vão capacitá-lo para compreender melhor o mundo e tomar decisões com relação aos desafios que vai enfrentar ao longo de sua vida. Isso é ainda mais decisivo para crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social. Segundo o ministro da Saúde, o governo deve divulgar em breve uma portaria que recomenda a volta presencial às aulas. Mas a decisão final cabe às secretarias estaduais de educação, já que o setor é descentralizado e de responsabilidade dos estados. Vamos nos unir para buscarmos protocolos seguros. As autoridades sanitárias estarão juntas, em parceria com os professores, com os dirigentes das escolas, para criarmos esses protocolos que tenham segurança para o futuro do nosso país, que são os nossos jovens.